Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês e que o Espírito Santo venha revelar a sua vontade, a sua palavra para aqueles que foram escolhidos, são chamados e escolhidos, que são a minoria, diga-se de passagem. Jesus disse isso, que a porta que conduz ao reino dos céus é estreita, apertada, o caminho é apertado e são poucos os que acertam com ela, com o caminho, com a porta. Jesus é a porta. Se no tempo de Jesus houve uma rejeição da parte do povo para com ele, o povo que tinha sido curado, liberto, abençoado, ressuscitado, os cegos que viram, os leprosos foram purificados, os paralíticos que andaram, as pessoas que foram ressuscitados. Enfim, se naquele tempo houve rejeição, insubmissão à palavra de Jesus, quanto mais hoje. É triste, é triste saber que a maioria vai para o inferno, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. É triste saber que poucos são escolhidos. Deveria ser ao contrário, muitos são chamados e muitos são escolhidos. Mas Jesus disse com clareza, muitos são chamados, poucos são escolhidos. E ele não disse uma vez só isso, não. Ele falou várias vezes. Então, quando a pessoa é escolhida de Deus, ela é humilde de espírito para ouvir e obedecer a palavra dele. Ainda que a palavra dele venha contrariar as suas vontades. Mas é a palavra dele. É óbvio que quando se contraria a vontade de Deus, é porque a pessoa não o aceita como Senhor em sua vida. Não o aceita como Senhor e Salvador. Então, a pessoa continua sofrendo, gemendo. Vai fazer o quê? A decisão é dela, ela que escolheu, ela que escolhe. Então, muita gente, infelizmente, vai ser descartada. Tem sido descartada, tem sido descartada, por conta de não querer se submeter à autoridade de Deus. Se é difícil, se é quase que impossível se submeter às autoridades que Deus constituiu, imagine como deve ser difícil a autoridade, submeter-se à autoridade do próprio Deus, que a gente não vê, não sente, não toca. Então, muitas pessoas são revoltadas. Vai fazer o quê? Mas nós estamos aqui para semear a palavra de Deus. Eu digo, repito, a palavra não é minha. Eu apenas sou porta-voz da palavra de Deus. Assim como João Batista, ele veio para preparar o caminho do Senhor, ele veio preparar o povo para a vinda de Jesus. E nós, servos de Deus, não somente eu, mas todos os verdadeiros servos de Deus, tem a sua intenção de preparar o caminho para a entrada do Senhor Jesus nos corações. Então, a maioria rejeita. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? E rejeita porque não quer se submeter à autoridade de ninguém. Não quer se submeter à autoridade de ninguém. E é por isso que existe, por exemplo, apenas a título de exemplo, hein, pessoal? Não estou aqui tocando, querendo ofender ninguém, absolutamente. Mas, você vê, muitas mulheres são brutalmente assassinadas pelos seus respectivos maridos ou, digamos, companheiros. Por quê? Porque querem bater de frente com o homem. Não aceita a sujeição ao seu marido. Não aceita se sujeitar ao marido, ao esposo, ao seu companheiro. Mas, quando casou, quando se juntou, aceitava todos os termos, mas, depois que casou, não aceitou mais. Aí, vem aquelas pessoas cabeçudas que dizem assim, mas, espera aí, bispo, eu vou ter que me submeter a meu marido que é um embriagado, é um viciado, é isso, é aquilo. Mas, quem sou eu para dizer, para julgar você, para julgar seu marido, quem quer que seja? Eu só quero que você saiba o seguinte, quem escolheu o seu marido foi você, quem escolheu o seu relacionamento foi você, você que aceitou. Você se entregou aos braços dele por livre, espontânea vontade. Quer dizer, você se quis se submeter a ele. E, a mesma coisa, vice-versa, ele quis se submeter a você. E a gente sabe, você sabe, todos nós sabemos, que um casamento tem que haver sacrifícios de ambas as partes. Um tem que sacrificar a sua vontade pelo outro. Esther e eu vivemos há 52 anos juntos, graças a Deus. Somos casados, casados, muito bem casados. Temos o Espírito Santo, mas, muitas das vezes, eu tenho que me submeter à vontade dela e, muitas das vezes, ela tem que se submeter à minha vontade. Então, tem que haver um acordo entre nós. Eu não vou querer impor a minha vontade para ela, porque eu também não gosto que ninguém faça nada para mim por obrigação, por imposição. tem que ser por amor. Então, quando há amor, há sacrifício. É o que está escrito. Deus amou o mundo de tal maneira que sacrificou o seu filho, deu o filho dele. Então, quando há amor no casamento, um sacrifica pelo outro e vice-versa. Essa é a verdade. Agora, pensa o casamento como uma analogia do casamento com Deus, do reino de Deus, da submissão à autoridade instituída por Deus, às autoridades instituídas por Deus. Pensa nisso. Veja só. Presta atenção. Jesus disse assim. Desde os dias de João Batista, até agora, o reino de Deus sofre violência. O reino dos céus sofre violência. E pela força se apoderam nele. Não é força física, obviamente, porque o reino dos céus é algo espiritual. Então, não é a força física. É a força espiritual. Você tem que, presta atenção, você tem que violentar o seu próprio desejo, a sua própria cara, o seu próprio eu. Então, Estéia e eu vivemos em paz, um com o outro. Por quê? Porque violentamos, às vezes, a nossa própria vontade. Ela é violenta dela em meu favor. E eu violento a minha vontade em favor dela. E assim, nós vivemos em comunhão. Graças a Deus. Então, eu posso orar pela sua família, pelo seu lar, pelo seu casamento. O bispo Renato Cardoso e a Cristiane Cardoso também podem orar. O pastor, o bispo, o pastor que cuida da terapia do amor às quintas-feiras, ele tem autoridade para orar pela sua família, porque ele vive essa família no seu lar. Quando não vive, então, ele mesmo se exclui. Quando o pastor da Igreja Universal do Reino de Deus não se adapta a essa ordem, a essa disciplina de passar para as pessoas aquilo que têm vivido e eles não têm vivido, então, eles se sentem desconfortados e acabam saindo e fazem um monte de besteira. Eles fazem um monte. Até forçam a barra para saírem, porque querem ser livres, não querem se submeter a ninguém. Ora, Jesus disse, desde os dias de João Batista, o Reino de Deus, o Reino dos Céus, sofre violência e pela força se apoderam deles. Quer dizer, para você se submeter ao Reino dos Céus, ao Reino de Deus, ao Reino do Senhor Jesus, você tem que sacrificar a sua vontade. Como é que você pensa que vai viver num reino, na eternidade, sujeito, sujeita a alguém que você rejeitou submeter-se aqui na Terra? Porque, como nós lemos lá na epístola de Paulo, aos romanos, aos cristãos romanos, aos novos cristãos romanos, que ele diz, olha, sujeitai-los às autoridades. E eles se sujeitaram. Muitos foram para a cova dos elefantes, ou dos leões. Muitos foram para as arenas. Morreram. Morreram. Muitos foram feitos tochas vivas das ruas por causa de se submeterem às autoridades. Mas, eles morreram na fé e foram salvos. Porque obedeceram a palavra de Deus. Agora, você quer obedecer às suas intenções? Você quer se submeter apenas a si mesmo, à sua vontade? Então, você não vai ser nunca, jamais. Você vai ser um cristão de verdade. Você vai ser um fake cristão. Fake cristão. E aí, é óbvio que não vai chegar lá. Não vai passar pela porta. Infelizmente. Mas, o fato é esse. Que, quando Jesus fala que o reino dos céus sofre violência e pela força se apoderam dele, está falando do sacrifício. Quando você faz força, você faz um esforço, você faz, você desprende energia por alguma coisa que você quer, por algum objetivo que você deseja. Qualquer coisa na vida, você tem que fazer um esforço, você tem que colocar sua energia, sua capacidade, sua inteligência, sua razão. Se você quer entrar, passar na prova do Enem, por exemplo, na prova para entrar numa universidade, você tem que estudar, você tem que queimar as cristanas. Se você não estudar, você não vai passar. Quer dizer, você tem que violentar a sua vontade, você tem que violentar festas, você tem que violentar, por exemplo, o desejo de ir nas baladas, de usar drogas, de beber, enfim, de viver uma vida irregular. Você tem que se disciplinar, você tem que se submeter ao quê? A busca de conhecimento, aos estudos, você tem que meter a cara nos estudos para poder passar. Se você não fizer isso, não vai passar. Então, não vai se formar. Então, é assim que funciona a vida, amiga e amigo. E você sabe disso, você está me assistindo, você sabe disso. Você que tem sido rebelde, por natureza, você não aceita se submeter a ninguém. Imagine a alguém que você não vê. Você não aceita se submeter a quem você vê, toca, sente. Quanto mais alguém que você não vê. Então, Jesus disse, o reino dos céus sofre violência. Você tem que saber disso. Para que a gente obedeça a palavra de Deus, a gente tem que violentar a nossa própria palavra, o nosso próprio pensamento, o nosso próprio eu. E aí está a dificuldade de as pessoas receberem o batismo com o Espírito Santo. Porque as pessoas querem o Espírito Santo. todo mundo quer o batismo com o Espírito Santo. Todo mundo quer ter o Espírito Santo dentro de si, reinando dentro de si, mas não querem, infelizmente, se sujeitar à sua palavra. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Quer dizer, o reino de Jesus não é deste mundo. O reino de Jesus é um reino espiritual. se você foca a sua vontade, os seus desejos, se você se submete a si mesmo, aos seus desejos, aos seus caprichos, às suas vaidades, aos seus desejos, aos seus sonhos, aos seus projetos pessoais, e não quer se submeter à palavra de Deus, então, o que Deus pode fazer com você? Você acha que o Espírito Santo vai vir sobre você? De jeito nenhum. Não vai vir nunca. Nunca. Então, muitas pessoas, infelizmente, estão assim, dentro da igreja, das igrejas. E a gente pode falar isso porque a gente sabe, a gente conhece, a gente lida com pessoas, são quase 50 anos, meio século, que nós lidamos com pessoas, diariamente. Então, a gente tem ciência de que muitos, muitos, a maioria, quer as bênçãos, mas não querem se submeter ao abençoador, infelizmente. E enquanto isso acontece, não recebe o Espírito Santo, porque o Espírito Santo conhece o coração de cada um, conhece os desejos, as intenções, conhece tudo, não há nada que esteja oculto aos seus olhos. Então, não adianta a pessoa querer fingir, trapacear, enganar, pode enganar todo mundo, pode enganar a todo mundo, menos a Deus. Então, para que você possa entrar no reino dos céus, você tem que violentar a sua própria vontade. e se a vontade de Deus é que nós venhamos submeter às autoridades constituídas por Ele, constituídas por Ele, eu votei, você votou, nós votamos, mas quem elege é o próprio Deus. Se Ele, de alguma forma, seja lícita ou ilícita, permitiu ou não permitiu, enfim, Ele é que constitui as autoridades, seja o juiz, seja o promotor, seja o médico, o médico é uma autoridade, o advogado, seja um político, seja lá quem for, seja corrupto ou não corrupto, não importa. Se Deus elegeu, Deus elege até o mal para fazer o que tem feito neste mundo com respeito às guerras. Deus não sabia que que lá a Rússia não ia entrar em guerra com a Ucrânia, mas aí mesmo assim elegeu lá o Putin. E aí? Como é que você vai entender isso? Conversa com ele, pergunta para ele, discute com ele. Não sou eu que vou responder. Eu só sei dizer uma coisa, que o que está escrito está escrito e vai acontecer. Quer dizer, a gente goste ou não. você fala, há pessoas que falam, mas o bispo, e quando vier o anticristo? E aí? Nós vamos ter que nos submeter ao anticristo? Se você ficar aí, minha filha, eu não quero nem saber. Eu não vou precisar me submeter a ele, porque antes dele se manifestar, eu já fui, já era, graças a Deus. Mas quem ficar vai ter que se submeter por bem ou por mal. Por bem ou por mal vai ter que se submeter. Mas Deus permitiu, é Deus que vai levantar, é Deus que vai permitir o anticristo vir. Para quê? Para o julgamento. Deus sabe de todas as coisas. Então, amiga e amigo, ele, Deus, aproveita o mal para levar as pessoas a uma consciência do bem. Você sabia disso? Deus aproveita o mal para levar as pessoas à consciência do bem, para que elas venham, então, fazer a escolha certa, deixar o mal, virar as costas para o mal e seguir o que é bem, o que é bom. Se você obedece, você vai ser abençoado pela sua obediência, não é pelo seu sentimento de vontade de obedecer, não, mas por a sua fé. Você obedeceu, fé é obedecer, fé é coragem para obedecer, é para fazer aquilo que Deus mandou que se fizesse, só isso. Se ele está errado, o problema é dele, é Deus, ele mandou, vamos obedecer. Agora, se você quiser discutir, discuta com ele, não venha me perguntar baboseira, não, que eu não vou responder. eu quero que você saiba que o reino de Deus é tomado por violência, que quer dizer, você tem que desprender sua vontade, energia, você tem que desprender uma força violenta, você tem que violentar a sua vontade, o seu eu, você tem que destronar o seu coração da sua vida, você tem que destronar-se a si mesma do seu coração, destronar o mundo, do seu coração, tirar as coisas do mundo de dentro do seu coração, para que Deus possa viver dentro de você. O Espírito Santo não pode entrar num coração que já está cheio, ou pode? O Espírito Santo não pode entrar num coração que está sujeito, que quer continuar se sujeitando a este mundo, não dá, não tem como. Você quer, se você quer que o reino de Deus se estabeleça dentro de você, você tem que se sujeitar à palavra de Deus, se não sujeitar a ela, esquece, vá viver sua vida, continue no pecado, faça da sua vida o que bem interessar, mas saiba da realidade. Cedo ou tarde, o nosso Senhor vai vir e vai buscar a sua igreja, os seus escolhidos, aqueles que obedeceram a sua voz. O reino desde os dias de João Batista, veja que Jesus não falou desde os dias de Abraão, de Isaac, de Jacó, não, desde os dias de João Batista, porque João Batista veio como precursor do Senhor Jesus. Então, desde os dias de João Batista, o que João Batista fez? ele batizava nas águas, dizendo antes para as pessoas arrependei-vos, arrependei-vos, mas como que eu vou me arrepender? Você roubava? Você vai parar de roubar e seja batizado. Você mentia? Você deixa de mentir e seja batizado. Você vivia na prostituição? Deixa a prostituição, batize nas águas para você ser uma nova criatura. É isso. Então, desde os dias de João Batista, o reino dos céus é tomado por violência e se não houver uma violência de si mesma, da sua própria vontade, a vontade de Deus não vai ser feita. E aí, a pessoa é condenada. Entenderam? Se você quiser saber mais a respeito de relacionamento, casamento, como você pode reconstruir o seu lar, a sua vida, sentimental, porque não existe, não existe, não há como a pessoa ser feliz sem ter a pessoa, o seu parceiro, a sua parceira, o seu marido, a sua esposa, melhor dizendo, do lado. Por isso que, quando Deus criou o homem, ele disse, não é bom que ele esteja só. Não é bom. há que haver a sua companheira, o seu companheiro, ou melhor, o seu marido, a sua esposa. É isso aí, minha amiga, meu amigo. É a cruz do nosso Senhor Jesus. Relacionamento de você e Deus vertical. Relacionamento entre você e a sua esposa, seu marido, são os braços da cruz. Amanhã, estaremos de volta. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. E não se esqueça, quinta-feira que vem, dia 12 de outubro, nós, na Igreja Universal do Reino de Deus, não vamos celebrar o dia de crianças, das crianças, não vamos celebrar o dia da família, porque nós queremos que as crianças tenham família. E para que as crianças tenham família, a família tem que ser abençoada. Nós vamos orar para isso. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.